Em meio à competitividade do mercado de trabalho, destaca-se quem tem experiência profissional e qualificação. Tendo em vista essa realidade, a Unisc oferece desde 1985 cursos de pós-graduação. Confira mais informações na reportagem a seguir. Se engana quem pensa que a jornada de estudos termina com a formatura da graduação. É preciso reciclar os conhecimentos constantemente. Ingressar em uma pós-graduação pode ser uma ótima escolha. Uma pós-graduação é interessante porque você pode aprofundar conhecimentos que você não aprofundou na graduação. Então você pode se debruçar com maior atenção sobre aspectos que você havia visto de forma muito geral na graduação. E buscar maior conhecimento, então, numa área específica que você mais goste. Além desse conhecimento que vai ser propiciado, então, pela participação de um curso de mestrado ou doutorado, nós temos também vantagens profissionais. Porque o fato de eu ter um diploma de mestrado me habilita a determinadas posições, a determinados concursos, né? Que a inexistência desse diploma não me permite concorrer. Mas antes de iniciar uma pós-graduação, é preciso entender a diferença entre lato-senso e estricto-senso e conhecer o processo seletivo. Tanto a pós-graduação lato quanto a estricto são cursos de pós-graduação, ou seja, cursos que exigem que o candidato tenha uma graduação completa. Os cursos de graduação, de pós-graduação lato-senso, são cursos mais curtos. Em geral, eles duram em torno de um ano, um ano e meio, talvez. E os cursos de pós-graduação estricto-senso, eles se dividem em cursos de mestrado e cursos de doutorado. Os cursos de mestrado, em geral, têm 24 meses de duração, 24 até 30 meses. E os cursos de doutorado, em torno de 4 anos de duração. O processo seletivo, ele então acontece em cada curso, em uma semana específica, em um período específico. E ele é composto de várias etapas. A primeira etapa é uma prova escrita. Depois, no momento seguinte, há uma análise dos projetos de pesquisa. Depois, nós temos uma etapa de entrevista e análise do currículo. Ao longo do curso, também, o aluno precisa demonstrar proficiência em uma língua estrangeira, no caso dos mestrados, e em duas línguas estrangeiras, no caso dos doutorados. A partir desses elementos, então, são avaliadas as capacidades dos alunos dos candidatos. E eles, então, são selecionados ou não para fazer o curso. Atualmente, a Unisc disponibiliza de oito mestrados, que são Desenvolvimento Regional, Direito, Letras, Sistemas e Processos Industriais, Tecnologia Ambiental, Educação, Promoção da Saúde e Administração. Além disso, a Unisc possui dois doutorados, o de Desenvolvimento Regional e o de Direito. Quando questionada a respeito do diferencial dos cursos da Unisc, Rosângela explica. Bom, nós só oferecemos cursos reconhecidos. Então, todos os nossos cursos são reconhecidos pelo MEC. Não há possibilidade de um aluno nosso concluir o seu curso e não saber se o seu diploma vai ser considerado válido ou não. Os mestrados e doutorados, eles têm essa característica, a característica de criação, de a gente pesquisar algo, de a gente criar algo que não está posto ainda, né? De fazer uma contribuição em termos de conhecimentos novos, tanto nas dissertações de mestrado, quanto nas teses de doutorado. Lucilene optou pelo mestrado em Letras da Unisc, pois já havia feito a sua graduação na universidade e acreditava que esse curso era uma possibilidade de ampliação de seus conhecimentos. Ela conta o que mudou em sua vida após fazer essa especialização. Bem, ampliei o meu conhecimento, tanto da minha área profissional, como também a minha visão de mundo, o que me fez atuar de modo diferente no meu ambiente de trabalho. Você obtém maior reconhecimento na sua área de trabalho por parte também dos seus colegas, coordenadores e é possível também encontrar novas possibilidades de trabalho e de atuação. Rosângela explica que a Unisc tem uma série de bolsas para os alunos interessados em fazer uma pós-graduação. Nós temos bolsas que são do governo federal, do governo estadual, bolsas de empresas e ainda temos recentemente bolsas vinculadas à atividade de ensino. Cada programa tem um conjunto de bolsas específico, porque elas muitas vezes são voltadas para determinadas demandas. O interessante é que o aluno interessado em alcançar essas bolsas entre em contato com a Secretaria dos Programas de Pós-Graduação, aqui da Unisc, e pergunte exatamente quais bolsas estão disponíveis para cada seleção. Confira agora a dica cultural desta semana. Minha dica cultural desta semana é o livro do Luiz Fernando Veríssimo, Em Algum Lugar do Paraíso. Esse livro foi editado pela editora Objetiva, ele traz uma capa muito bem feita, bonita, e em formato de crônicas ele aborda temas como amor, vida, morte, tempo, com um ar muito nostálgico, mas também cheio de humor, além de trazer várias reflexões sobre as escolhas feitas ao longo da existência. É uma leitura leve, prazerosa e uma ótima dica de presente. A seguir você confere mais detalhes de como foi a reunião geral da Unisc. Nós já voltamos! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.